Oi pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma pista? Pista número 4. As pessoas se sentem desta forma quando não alcançam seus objetivos materiais ou espirituais. De novo, as pessoas se sentem desta forma quando não alcançam seus objetivos materiais ou espirituais. Então vamos lá no quadradinho que vocês vão ver daqui a pouco, está marcado lá pista 4. Prestem bem atenção no quadro, sempre tem uma coisinha diferente, não vou falar o que. Vou aí quebrar a cabeça, prestar atenção, que isso vocês sabem que faz parte do nosso crochê, gente? Prestar atenção, pensar um pouquinho e a gente vai chegar em breve na solução do enigma, tá? Lembrando, gente, pede aí para o pessoal acompanhar, brincar junto com a gente que dia 12 de setembro a gente vai finalizar. Obrigada, gente, até amanhã com a pista número 5. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.